Cara pra caralho tradice pixel Da hora, mano, da hora, rapaziada Eu vou postar agora aqui já, a foto oficial Valeu, ó, 10 horas da noite Então você fuma pra caralho, você gosta de fumar, né? Meu, é que meu Se você for lá em casa, eu vou te dar um charuto Charuto? Oxi, como é que é esse charuto aí? Depende Não, doidosa ideia É o que? É um charutão Ah, o bicho deve ter uns 18 centímetros por aí Você fuma charuto? Você ganhou de quem esse charuto? Não, eu vou te dar, pô Você vai me dar de presente? É Mano, do racha, Fih, pode me dar de presente Eu fumo charuto Eu, assim, eu particularmente Mano, prefiro mesmo fumar um rochezinho da Zig, mano Porque me relaxa, me tranquiliza Eu fico na paz, assim, ó Ó, fumando um roche Mexendo no WhatsApp Vendo o Instagram Vendo o TikTok Vendo o YouTube Mano, falando nisso O que você gosta de ver, Fih, Fih, no celular? O que você Você é um cara que eu mesmo não vejo muito no Instagram É porque, tipo, mano Eu sou um cara que, até, muita gente fala assim Pô, posta mais o seu dia-a-dia Aí eu começo a postar as paradas Mas, mano, depois do jogo É porque, vamos supor Mano, eu acordo muito tarde Eu já acordo quase no horário de fazer live Entendeu? Aí, tipo Eu assistia muito futebol antigamente Hoje Torço pra que time? Pode falar? Ó, eu nem sei se eu torço mais Porque depois que eu conheci Free Fire Eu nem sei, mano Eu só tenho camisa Aí eu Qual que é? Gostava de São Paulo São Paulo? Aí, caralho Não, você gosta sim, porra Você é São Paulino, caralho Free Fire Não, que Free Fire o quê, caralho? Mas é São Paulo, porra Oxe, se o cara falar É, Corinthians vai falar isso mesmo Não, que cor de Corinthians o quê? Não, foda-se Não, Fih, Fih Então, tipo Nem sei, mas eu gosto De vez em quando eu fico no YouTube Vendo os videozinhos De pegadinha, já era Eu curto umas paradas assim Vê pegadinha? De quem que você vê? Ah, o Gerson Mano, eu ia falar ele O Gerson Já foi lá em casa Uma vez o bicho comeu Uma tampa de cuscuz da peste, mano É nada Oxe, ele fumou um beck do campo Foda-se Ai, caralho Comeu um cuscuz Oxe, comeu todinho Fio da peste Caralho Aí Fico vendo, tipo Os enquadros mais loucos É da hora Ah, do X-Racing, o Edu? Eu vejo, tipo, o Mônio É do Edu, então É do Edu, porra Ô, o Edu É da hora Deve estar assistindo aí, ó Inclusive o Edu está assistindo Ele está Certeza, ele está sempre assistindo nós Daqui a pouco ele aparece Se ele não estiver assistindo Alguém marca ele lá no Instagram Lá que ele aparece e comenta É da hora Canal X-Races, canal É da hora É enquadros de moto Observações diárias, não é? É, é da hora Da hora, mano Eu briso também, eu briso É da hora pra caramba E outra E o susto de moto Que ele posta É Mano, o susto de moto Dá susto de nós Está assistindo? Eu tinha uma vez Eu tenho um susto da porra, mano De moto, ó Caminha, cara Por isso que eu sou cagão pra caralho Cadê? Você gravou? Tem que pôr, cadê? Tipo Mentira que você gravou Gravei mesmo? Quase cai, fi, ó Aí você gosta, né? Ó Ó Ui, ui Aí por isso que mais não conta e bota, mano Chão de poço escorrega, Fifio Uia, mano Mas você anda bem, Fifio É Sabe andar, sabe andar Mas é que aqui é perigoso, Fifio Chão escorrega muito Uia, mano Quase corrode Tava molhado o chão Tava molhado o chão, Fifio Cê é louco, mano É, pai Aí tipo Falei, mano Nada, cê é doido Cai com uma porra dessa aí Cê fratura nada, nada Cinquenta e costela Trinta braços É, pô Não, não há Numa quedinha dessa aí Numa dessa Você quebra o braço Quebra o braço O estribo às vezes Corre risco de entrar na perna É Quebra Quebra tornozelo Põe gaiola Uns rolinhas desse aí, ó De pôr de gasolina Meu corpo é de boas Seu anjo da guarda tá forte, hein, Fifio Seu anjo da guarda tá forte, hein Nossa, mano Eu fiquei preocupado Esse vídeo aí Você quase caiu, hein Eu falo pra você Nunca caio de moto Desde quando eu dei Uma vez que eu caí, mano Foi Foi uma vez que só tava chovendo Eu caí E o banco da moto voou Porque eu tinha uma broz Mas também não fiz nada Não arrelou nada, mano Você tava com a broz Ó, rapaziada Acabei de postar a foto, hein Já pode comentar no capa lá Tá valendo dois codiguinhos Dois negócios A broz voou o banco Mas na chuva Aqui em São Paulo É, na chuva É, na chuva Caralho, Fifio Mas você tava fazendo o que, Cabral? Você tava fazendo entrega? O que você tava fazendo? Ah, eu fui lá em São Paulo Fazer um rolo no celular lá Quase tomei um golpe Como assim? Conta essa porra Tipo um Fui antigo OLX É, tipo OLX Marquei o cara pra trocar Aí tipo Trocar o que? O celular no outro? É, eu tinha um